Ela roda a cidade inteira Tem que cantar essa aí? Essa você sabe, hein? E canta muito bonito, hein, gente? Quem puder, boa, 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 boa Bora, 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 vem Calma não, virgem Você vai dançarina agora, vai Vem, loira, dança uma Tá vendo aí, ela já tá fazendo Que tal saudade que eu me provei Daqui a pouco ele tá em gozão Sabe que sou louca e sem corzão Mas quando ele liga eu dou uma atenção E aí? Eu mando logo a localização Hoje vai ter festa no colchão Ó, piseiro! Mas ela roda a cidade inteira Na minha vida domingo Porque eu sou seu esquema preferido Eu sou seu esquema preferido Ela dispensa maladas a minha Pra ficar comigo E no caminho eu vou pegando seu amigo E no caminho eu vou pegando seu amigo Chora, meu irmão, vai! Chora, meu irmão, vai! Oi! O senhor lá é assim, ó? É, o senhor lá! Joga, bebê! Agora ele vai cantar e eu vou dançar Vai, Loura, assim, ó! Vai! Vai! Chama na catraca, meu irmão! Vem que puder colaborar com a caixinha da gente aí Deus abençoe, viu? Vem, tá assim, Lourão! Ao vivo, ao vivo, meu filho, assim, ó! Vai! Tá vindo aí, ela já tá falando Tá com saudade, tá me procurando Daqui a pouco ela tá encostando A Bic só doido e sem coração Quando ela liga eu dou atenção Eu mando lá da localização Hoje vai ter festa no colchão Vai, galera! E ela roda, cidade inteira, fica comigo Porque eu sou seu esquema preferido Eu sou seu esquema Vai, Loura, vai, Loura! Ela dispensa baladas, amiga, pra ficar comigo E no caminho eu vou pegando seu amigo E no caminho eu vou pegando seu amigo E ela roda a cidade inteira pra ficar comigo Porque eu sou seu esquema preferido Eu sou seu esquema preferido Vai, Marta, o véio ali, ó! Ela dispensa baladas, amiga, fica comigo Porque eu sou seu esquema preferido Eu sou seu esquema preferido Ela dispensa baladas, chama, chama! Essa tá aí, viu, gente! Parabéns pra você, garoto! Obrigada, querido! Agora o show é seu! Manda a barra que eu tô atrasada! Mas obrigada, viu, gente! Chama aí! Hmm... Manda a barra que eu tô atrasada!